No vídeo de hoje, na série Casa Sustentável, veremos como podemos usar a água dos peixes para regar as plantas e oferecer mais nutrientes para a horta e o pomar de forma automatizada. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Rafael da Silva, historiador, e agora no projeto da Casa Sustentável, está na hora de dar uma organizada nessa bagunça, está bem seco, estamos no inverno, então eu preciso fazer com que essa água aqui chegue nas plantas, essa é a ideia, essa é uma ideia que eu tirei do Sistemia Embrapa, onde você tem a água, a criação dos peixes, e essa água aqui é rica em nutrientes para a gente regar as plantas, então vai ser legal isso aqui, eu desliguei a cisterna, que era o que regava as plantas, e agora a ideia é fazer a rega das plantas com isso daqui. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma mangueira preta, igual essas aqui, já tem uma aqui, preciso de uma dessa daqui, e preciso de um temporizador, eu já tenho temporizador, comprei na Feira do Rolo por R$30,00, mas se eu não tiver o temporizador, eu posso ligar a bomba manualmente. Olha só como está tudo muito seco, até a Hora Pronobis está seca, que é uma planta extremamente resistente, as folhas da bucha, está tudo seco, então isso não está legal, vamos dar um jeito de fazer com que a água chegue aqui, e em falar em bucha, as minhas buchas estão nascendo, olha aqui a bucha, só que está seca também, então eu vou dar um jeito de colocar essa rega para funcionar. Só não reparem na bagunça, eu prometo que eu vou dar um jeito nessa bagunça aqui, mas a ideia era usar isso aqui no fogão a lenha, toda essa lenha aqui, e as madeiras ali que eu estou usando na marcenaria aqui logo logo, vou mostrar como é que está ficando. Bora dar uma testada para ver se vai funcionar? Cara, eu vou chamar a galera do detectorismo para vir me ajudar aqui, cada vez que eu meto a chibanca aqui sai uma coisa diferente. Já está funcionando, mas eu quero mais pressão lá naquela mangueira, talvez eu tenha que reduzir a saída lá da frente, na trascata, ou então colocar um temporizador lá, para fechar lá e regar aqui, para dar mais pressão, mas já está funcionando, a hora que eu fechar esse cano aqui já começa a cair ali na horta. Então galera, é o seguinte, eu ia buscar a mangueira lá na cachoeira, mas eu estou pensando bem, eu vou gastar muito tempo fazendo isso, sendo que eu tenho essa mangueira verde aqui, eu só preciso dar um jeito de vedar isso daqui, isso aqui eu posso fazer com câmera de bicicleta, só vou dar uma esquentada para dar uma colada, depois eu encho de câmera de bicicleta aqui, vai ter um pouco de vazamento, mas é até melhor o vazamento, porque já vai regando as plantas. E assim eu economizo uma manhã aí até lá, vamos que vamos, vamos fazer com o que tem aqui. Agora sim, eu posso dizer que tem uma rega aqui, por isso que nada crescia, além das galinhas entrando toda hora aqui, só as plantas mais fortes resistiam a essa seca. Não, agora com essa rega, eu espero que a horta vá para frente. O mais legal, que é um sistema automatizado, como eu tenho pouco tempo no dia, eu não posso ficar perdendo tempo aqui em fazer as coisas manualmente, então vai ser um sistema automatizado, é só colocar o temporizador lá naquela bomba, que esse temporizador já faz o trabalho de oxigenação dos peixes, e rega da horta, e rega também das árvores frutíferas aqui, ficou muito legal. E claro, e o mais importante, gastando o mínimo possível, só vamos colocar aí na conta os 30 reais do temporizador. Está certo que eu já gastei com o tanque, já gastei com a bomba, mas se você planejar legal, você consegue interligar todos esses sistemas. Esse lugar aqui, a mangueira está com um vazamento bem grande, parece uma nascente aqui. Eu vou experimentar deixar assim mesmo, porque os animais estavam se apropriando dessa água aqui para eles, e talvez seja uma boa deixar bem úmido aqui, por conta da jaqueira, aí essa água já fica para ela aqui. Aí ficou sensacional o sistema, eu fui almoçar, eu voltei para testar, já enfiei na tomada lá, água do tanque, rica em nutrientes, ali, molhado ali, molhado ali, perfeito, deu muito certo, agora é só colocar o temporizador. E ele funciona da seguinte maneira, cada pininho desse daqui, equivale a 15 minutos, então vai dar 4 horas agora, eu marco aqui 16, quero que funcione por meia hora, eu abaixo dois pininhos. E assim que ele funciona, se tu deixar lá, ele vai girar 24 horas, no dia seguinte, no mesmo horário, na mesma data. Alguns dias se passaram, desde que eu mostrei para vocês, esse sistema de rega, o sistema automatizado de rega, e agora além da gente estar entrando na primavera, deu para perceber uma resposta muito positiva das plantas, se passou mais ou menos um mês, desde que foi gravado, aí eu finalizei a série Aventuras na História do Café, e vou mostrar para vocês, como que ficou, como que está legal. Ontem estava chapado de abelha esse daqui, como ela respondeu bem a essa rega. Olha só, essa muda aqui, isso aqui, e todo esse broto aqui apareceu depois da rega, questão de um mês, olha a resposta que ela deu. Então além de deixar as plantas bem hidratadas, eu estou mandando junto com essa água, muitos nutrientes. Essa daqui foi comida pelas caninhas, mas também está dando uma resposta super positiva. E agora é a hora de voltar para cá. A gente tinha aqui a compostagem, ainda tem um latão atrás, mostra para vocês, mas ontem à noite eu tive que desmontar. por que eu vou desmontar? Porque esse pedaço que eu estou aqui, a cana-de-açúcar está dando bem aqui, as outras plantas não. Então eu vou aproveitar, e vou aproveitar esse espaço para plantar a cana-de-açúcar. Eu acredito que seja por conta da sombra da jabuticadeira aqui atrás. Porém, a cana-de-açúcar vai bem aqui. Então a gente vai colocar a cana nesse lugar, e vai levar a compostagem para outro lugar. E aí quando eu estava desmontando a compostagem, vou mostrar para vocês aqui, a terra, o que aconteceu? Eu coloquei uma camada da própria terra daqui da região, que é um barro meio arenoso, e em cima você tinha um solo muito rico, muito fértil e preto, que era justamente a compostagem que eu coloquei lá, que eu estava fazendo a compostagem. E essa é uma característica que foi verificada na Amazônia também. A gente pode dizer que o solo ali da floresta amazônica, uma parte dela, melhor dizendo, digamos que ele foi construído, digamos assim. Você percebe em algumas regiões férteis da Amazônia que você tem esse tipo de solo pobre, barrento, e uma camada de uns 40, 50 centímetros de um solo antropogênico, ou seja, um solo construído pelas populações que viviam ali. Uma certa repercussão, né? Que tipo de solo é esse? Esse solo não condiz com as regiões ao entorno. E aí a Embrapa, ela coordenou pesquisas ali, além de outros pesquisadores internacionais, e eles verificaram realmente que aquele solo é uma construção humana. Então, pode-se dizer que algumas partes da floresta amazônica ela foi de fato construída. E há fontes, há relatos, de que quando os europeus chegaram aqui, existia uma população vastíssima naquela região ali. Eram cidades, talvez não na concepção que nós temos agora, mas grandes aldeamentos, enormes aldeamentos, que aquela região toda ali sustentava aquelas pessoas. E o que teria acontecido com todas essas populações? Possivelmente, o extermínio causado pelas doenças trazidas aí pelos europeus, que é um fenômeno que a gente já abordou aqui no canal, que aconteceu aqui também no litoral. Então, a gente tem que pensar que essas populações da Amazônia, elas eram, sim, muito complexas. É um preconceito tremendo você achar que, ah, eles não construíram nada. E querer comparar, por exemplo, com outras civilizações que você tem espalhadas pelo mundo, construindo pirâmides, construindo grandes monumentos. Sim, eles tinham uma floresta, digamos que, construída com esse tipo de solo, que foi uma experiência boba que a gente fez aqui e deu para perceber essa capacidade de você criar um solo a partir de decomposição aí de restos alimentares ou de vegetais, junto, misturada com queimadas, né? Então, o que a gente quer dizer com isso é que hoje a engenharia agrônoma utiliza técnicas, mas que muitas dessas técnicas já eram conhecidas pelos povos da antiguidade, inclusive pelos povos que habitavam o território que hoje a gente conhece como Brasil. É uma pena ter que mexer nisso daqui. Estava voando isso daqui. Que foi um dos projetos mais promissores que teve aqui na Casa Sustentável, né? Que dava para eliminar boa parte do lixo com isso daqui. Você, substituindo os alimentos do supermercado que passam por um processo de industrialização, de embalagem, de conservação, pelos alimentos da feira, por exemplo, que tem um tempo de vida menor, que precisa de um tempo de preparo maior, que são muito mais saudáveis, muito mais barato, diga-se de passagem, você também gera resíduos que podem ir para as galinhas ou que podem vir para cá. Então, com isso, você alivia um pouco a pressão dos aterros sanitários, dos lixões, né? Além de você ter uma economia e uma alimentação muito mais saudável. E desse resto que sobrou, passando por lá, o que elas não quiserem e colocando aqui, você tem também um ganho aí na produção dos seus alimentos. Então, você... Meu, isso aqui estava voando isso daqui. Estava criando um solo. Eu distribuí aí para o pessoal. Levei para o meu irmão. Ele falou, cara, isso aqui é excelente. A minha planta reagiu de maneira espetacular. Bom, o próximo passo agora é fazer a cascata, fazer a parte ornamental, mas não só isso. A parte ornamental vai ser importante também para eu diminuir um pouco a saída dessa água toda aqui e assim eu dou mais pressão no sistema de rega. Então, a gente vai ter um sistema mais eficiente e eu vou conseguir fazer mais curos na mangueira e espalhar a rega por toda a horta e fazer também a rega chegar lá na bananeira, lá no fundo, que ela está sem rega. Então, até o próximo vídeo na série Casa Sustentável. Valeu, pessoal! Dá uma ajeitada nessa terra e quando eu voltar... Tchau, tchau! 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 Obrigado.